Música 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 Viada, tá piscando, tá gravando, monstro Rapaziada, mais um vídeo aqui no canal Quem tá chegando agora, vai se inscreve Partiu com um twist Grau e corte Tamo aqui com Ramires, Negrete Pedro Coruja Paul Vian Tamo junto rapaziada, tamo com um bonde aqui Só grau que vai voar, hein Ponto e que me esperem Como eu tô mutuando Rapaziada Já tô com seu pé de apoio, louco É rapaziada, peguei o pé de apoio aqui emprestado Vamos ver se sai alguma coisa No pé de apoio O treino tá ruim Você usa um dedo mesmo? Vou arrastar esse bagulho pra cá Pra ficar melhor, pegar bem na pontinha Então Bora centro, centro Encosta, D.K. É rapaziada, tamo em bonde, hein Tamo em bonde Tinha, tá com vergonha, pô? Vamos, D.K. Bobo Bora, D.K. Ah, feio Pensei que ia Oh, lembra que eu falei que tava parando de gravar, viada? Não era isso não, viada Ela que, quando tá gravando, ela dividia em vários pedaços Ah, tô ligado Mandei? É que o freio tá mais ruim Ó o Ramirez no grau, ó Ramirez Vai estourar o pneu aí no canto Ô Douglas tava logo aqui no Veneza Chamei ele, ele falou que tava trampando Ele falou que ia encostar de coisa É D.K. suave É rapaziada, esse daqui é o D.K. O famoso Kevin Com a montadinha aí Com a montadinha, tá logo aqui Vai, louco Vai, louco Vai, louco Vamos lá, vamos lá Frenho tá baixo Ai, ia, 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 LA, ia, 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 ia Vai reto ou vai nessa? Vai reto, reto. Olha o carro, olha o carro. Tô mutuando, família. Tô mutuando. Dá pra ver o carro atrás? Tá pra ver atrás. Como assim atrás? Não tá sem resolução. Tá preto, não tá? Vai devagarinho. Acendeu? Acendeu, acendeu. Tá suave? Tá piscando? Vai devagarinho. Tá. Calma, calma. Ai, não deu. E aí, família, olha o grupo, família. Rapinha. Olha o grau, olha o grau. Olha o Ramírez caindo. Mano, é corrente caindo. Ai, o pai da mandraga. Ô, corrente do bom caiu. Ô, corrente caiu. Olha o outro com fone. Desempedro, viado. É foda andar com o bode. Tá com o bode. Não dá pra fazer com o bode. Olha lá, família. Tem que arrumar esse bode aí. Tem que arrumar esse bode aí. Tem que arrumar só a corrente. Tem que arrumar. 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 Centrão que fala! Aquela ali tá bonita, hein? Ó! Cruzadinho de fora! Vamos pegar o celular e cair! Palavra, hein? Um nomeixo Luciano se revelou assim! Tom duque está vendo outros artigos os filmes! D collectivementekeln todos os filmes! Pux. Salados! Salados! Espera aí em volta! Tão pronto de... Quanto tempo pegou as casas, E aí, vamos lá! Você entra aqui e fala, rapaziada! Repara, agora eu vou ficar famoso, todo mundo vai me olhar! E aí, vamos lá! Lutado! Cola que tá tendo! E aí, família! Vou pausar o vídeo por aqui e já já eu volto! Olha, polícia! Bora gravar! Vou dar só um grauzinho aqui na frente! E aí, rapaziada, voltando firme e forte! Caralho! Mexeram no meu freio, rapaziada! Deixei os moleques me agendar! Olha, perdi, perdi! E aí, rapaziada! Calma! E aí, rapaziada! Isso, tem gente me ligando, rapaziada! Polícia! E aí, Douglas, fala! Tô aqui no centro, mas o moleque já tá indo embora! E aí? Tô gravando aí! Tô gravando no YouTube! E aí? Que vianda! Tá vendo? Tô indo pra aí agora! Demorou! Oh, desliga aí a ligação primeiro porque meu telefone tá ruim! Tá, demorou Falou Olha o rapaziada, meu celular fica preto Para o último grauzinho aqui no centro, rapaziada Lita não foi Ai, muito forte Vai ficar? Tô gravando agora, viado Eu deixo, viado Tem que ir embora, editar o bagulho Oxi Tô indo Tá gravando, ó Valeu, valeu Bora, bora Cadê o Rian? Já foram? Vamos buscar lá os moleques Os caras já foi, rapaziada Nossa, logo esqueci que eu tava sem apoio Ai, caralho, pedra, vai ficar fácil, viado Outra base Aėj, que se было sin ou� Keita Ailes Ailes I Aile Aile Ailes 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 Isso, você é louco? Tu pode dar a Gopra, parece que ficou... Frouxe. É a família. Voltando, tem um minutinho que eu vou. Que? O coração ficou na mão, agora não é mais na boca. Pé mal cabate. Ela me conheceu assim... E agora... Basta, basta, basta. Ele ficou bem em cima. Ele que me veja. E aí rapaziada, suave? Tudo de boa? Então rapaziada, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva-se no canal. Ative o sininho. Deixe o like. Escreve aí no comentário rapaziada, para ajudar o canal. O que eu posso fazer para melhorar a edição. Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Rapaziada, eu estava gravando lá de boa, como vocês estão vendo aí o vídeo. E acabou a bateria da Gopro. E eu não tinha percebido e continuei o vídeo. Não deu tempo de eu finalizar certinho rapaziada. Mas estou finalizando agora certinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do tipo de conteúdo rapaziada. Vou estar sempre ajudando aí, firme e forte. E vocês me ajudam deixando o like, se inscrevendo e deixando seu apoio no canal. É isso família. Obrigado por tudo. Finalize esse vídeo aí. Graças a Deus. Tamo junto, família. Tchau.